Se existe um pilar que ameaça a democracia do Brasil, se chama classe artística e imprensa. São os dois pilares mais covardes e que brigam contra a democracia. Eles não permitem que... Nós vamos abordar os temas que marcam cada uma das candidaturas. O PT roubou com corte 100%. É preciso que haja regulamentação na imprensa. Candidato com franqueza. Diga, diga. Como candidato, o senhor disse assim, numa entrevista. Por que que a Ângela Meco pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega não? O senhor não teme ser responsabilizado, se não pelos eleitores, pela história. Estou seguro que Maduro, como presidente, será capaz de realizar esta meta de chaves. O senhor chegou a dizer... Ainda bem que a natureza, que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monto chamado coronavírus. Muitos viram isso como um sinal de falta de compaixão. Que tipo de pensamento essa gente tem, que só pensa em fazer o mal? A impressão que dá, quando a gente vê manifestações de apoiadores seus, é de que nem todos têm a mesma percepção daquilo que o senhor defende. Ficou preso sete meses porque resolveu não permitir que um cara ficasse me xingando na porta do Instituto. Só para esclarecer. Porque se eu votar, eu também vou regular os meios de comunicação nesse país. Eu pergunto, por que que eleitores como aquele... É porque eu odeio a classe média! Ela ostenta! O que o senhor vai fazer para mudar essa imagem? Ele não gosta de gente, ele gosta de policial. A grande questão que se dá é que o senhor se coloca como... É um defensor histórico das políticas de Chaves e já fez no passado muitos acenos a Maduro. Bom, depois a gente dá a resposta do Palácio Planalto. É, eu vou perguntar para a técnica qual reportagem nós vamos chamar agora. Parem de pensar que todo mundo é imbecil! Chega de tanta mentira! Alô, técnica? A Globo lamenta que o presidente revele não conhecer a missão do jornalismo de qualidade e use termos injustos para insultar aqueles que não fazem outra coisa, se não informar com precisão o público brasileiro. Vai tomar no... Tá. Tá.